A Fórmula 1 é a modalidade de automobilismo mais popular do mundo e também é cercada de diversas curiosidades. E eu não sei se vocês já repararam, mas os pilotos de Fórmula 1 dirigem os carros praticamente deitados. E neste vídeo eu vou te mostrar o porquê que isso acontece. Mas antes já vai deixando aquele like aí no vídeo e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito para fortalecer ainda mais esse projeto. E seja bem-vindo ao canal Curiosidades com o Pendório Júnior. Tudo em um carro de Fórmula 1 é pensado para que se tenha o maior desempenho possível. E isso inclui também a posição dos pilotos. E o fato dos pilotos dirigirem praticamente deitados tem a ver com alguns termos técnicos do esporte. E um deles é chamado arrasto. O arrasto nada mais é que a resistência do ar que todo objeto em movimento enfrenta. E para diminuir a resistência do ar e aumentar a aceleração os engenheiros projetam carros cada vez mais aerodinâmicos. Pois nesse esporte um milésimo de segundo faz toda a diferença. E em função de toda essa aerodinâmica os pilotos precisam ser acomodados dentro desse designer. E essa posição praticamente deitada dos pilotos evita que ele influencie na resistência do ar e também dá um fácil acesso aos pedais do carro. Olhando assim dá a impressão que é extremamente desconfortável, né? Mas os assentos dos carros são feitos para se adequar perfeitamente aos corpos dos pilotos. A única desvantagem dessa posição é que os pilotos só veem uma parte do ambiente acima do volante. E por essa razão eles também precisam treinar os seus instintos para ter o máximo de eficiência com pouca visão. É isso! Se gostou do vídeo não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e eu aguardo vocês nos próximos vídeos!